Capítulo 19 Encaixei a última vela dentro da taça e acendi. O aroma de abacaxi espiralou no ar, se misturou aos docinhos, preenchendo a sala de apresentação com todo tipo de doçura. Fiz o mesmo com as outras duas. Ajeitei um bem casado na bandeja de prata. Girei o suporte bailarina de camafeus para que ficasse alinhado com os outros pratos e avaliei se as três pirâmides de bombons tinham a mesma proporção. Então me afastei alguns passos para apreciar o trabalho. Faltavam apenas as flores, que deviam ser entregues em... Relancei as horas no celular. A qualquer momento agora. Pretendi ir até o balcão na entrada e perguntar a Gabi. Seu entregador havia dado notícias. Mas Fabiola, de quem eu estava fugindo desde a noite de sexta, passou pelo vão da porta. Tá legal. Se você vai continuar fugindo de... Uau! Exclamou-se aproximando da mesa devagar, embevecida com cada detalhe. Não canso de me surpreender com o quanto você é incrível nisso. Ainda estou na dúvida se devia trocar os camafeus de lugar e tentar uma nova composição. Poderia ter mais espaço para as velas. Está perfeito do jeito que está. Ela apoiou as mãos em meus ombros, forçando-me a virar. Agora, para de fugir de mim e me conta logo o que eu quero saber. E capricha nos detalhes. Você finalmente criou o juízo e deu para o Nicolas na sexta-feira? Claro, ele está amarrado na minha cama agora mesmo, para que eu possa usá-lo mais tarde. Revirei os olhos me desprendendo dela e fui afofar as almofadas do sofá. Sério? O rosto da minha amiga reluziu de empolgação. Não. Fabiola jogou as mãos para o alto impaciente. Eu errei com você. Ainda não sei onde, mas errei feio. Quer dizer que não rolou nada? Na dica? Devolvi a almofada ao seu lugar e me aproximei da mesa de vidro erguendo a tampa do notebook. Não exatamente. Eu queria que você desse uma olhadinha em uma coisa. Apenas um assunto apagaria Nicolas da mente de Fabiola. E eu estava mais do que preparada. O que você quer dizer com não exatamente? Insistiu ela vindo atrás. A gente até que se entendeu. Liguei a máquina. Quero dizer. Ele compreendeu que eu não tentei usá-lo descaradamente para fazer ciúmes no Fred. E com meu carma, o próprio Fred e a noiva apareceram e resolveram dizer um oi. Entre outros desaforos. Fiz um breve resumo de tudo o que Fred havia dito na sexta anterior. Até o Nicolas perdeu a paciência. Eu estava a ponto de chorar até ele me beijou e... Fabiola se engasgou caindo sentado na cadeira. Espera. Qual dos dois te beijou? O Nicolas ou o Fred? O Nicolas. Mas não quis me beijar. Me adiantei ao vê-la. Abri um sorriso que quase partiu seu rosto ao meio. Ele só queria me impedir de chorar na frente do Fred. Eu me encurvei sobre o ombro de Fabiola para abrir o arquivo no qual trabalhara nas madrugadas em sonhos. Esperei o documento se expandir na tela para girar a máquina até ficar de frente para ela. Acho que você está escondendo coisas de si mesma. Comentou Fabi preocupada. Tem certeza que ele só te beijou para... Ela finalmente olhou para o computador. E qualquer assunto foi esquecido. Ah meu Deus! Isso é o meu casamento? Você fez um projeto para mim? Sua surpresa me ofende, Fabiola. Você achou que eu não ia preparar alguma coisa para o casamento da minha melhor amiga? Desculpa. É que você anda tão atolada. Não pensei que... Ah meu! É a coisa mais delicada e linda que eu já vi. Bem hipnotizada, ela puxou o computador para mais perto. Analisando atentamente o esboço que eu criaram. Abri um sorriso. Sabia que ela ia gostar. Eu simplesmente sabia. Além disso, o deslumbramento apagara Nicolas de sua mente. O que só podia ser boa notícia. Embora eu soubesse que não conseguiria evitar o assunto para sempre. E em algum momento teria que enfrentar a curiosidade da minha melhor amiga. Esperava já ter entendido o que ocorrera com o meu cérebro na noite de sexta-feira. Para eu ter concordado em acompanhar Nicolas na festa da Brasitecno que aconteceria no fim daquele dia. Eu não vira no fim de semana. Mas ao chegar dos eventos, sempre encontrava a casa arrumada. Não houve mais gemidos nas madrugadas. Tá legal. Eu realmente estava atraída por ele. Mas até aí metade da população feminina e uns 15% da masculina também estavam. Eu passava o dia anterior na casa dos meus pais e aproveitaram o momento em que eles se distraíram com a limpeza do canteiro de rosas para dar uma vasculhada na internet em todos os sintomas que ele despertava em mim. Ainda tinha esperança de encontrar uma resposta que não fosse. Estou ligadona nele. Química. Foi a resposta do meu amigo Hugo. Isso ou uma doença chamada de saltornomia. O que me deu um pouco de esperança. Não. Não a doença de nome esquisito. Mas se o que provocava todas aquelas sensações pelo meu corpo, sempre que Nicholas estava por perto, era química, então eu ainda tinha uma chance. Química é uma ciência exata. E, como tal, se há algum problema, é possível extinguir uma solução escondida em algum lugar. Eu só precisava encontrá-la. Até lá, eu ia manter distância dele. Decidi, puxando o celular do bolso do macacão longo. Enviaria uma mensagem para Nicholas, me desculpando por não poder comprecer a festa. Que alternativa eu tinha? Antes que eu pudesse digitar qualquer coisa, passos apressados me fizeram erguer a cabeça para a porta a tempo de ver Gabriela derrapar no tapete e, por pouco, não cair de cara sobre a mesa de doces. Mel, você precisa ver uma coisa. E se uma agência de festa, pelo amor de Deus, erguendo o boné, ele conferiu a nota fiscal e, então, a estendeu para mim. O endereço está certo. Verifiquei o papel, pressionando os lábios para não gritar ao ler o nome da Alure no alto do documento. Gabriela tocou a base do pescoço. Eu encomendei arranjos de rosas e orquídeas, do jeitinho que você pediu. Seus olhos marejaram. Tenho certeza disso, Mel. Certeza absoluta. Especifiquei que deveriam ser brancas e entregues bem cedo. Deve ter sido um engano. Garantia a ela. Alguém provavelmente confundiu os pedidos. Dá tempo de trocar? Fabíola perguntou ao rapaz. Sei lá. Só faço a entrega. Eu vou ligar. Comecei, mas o elevador se abriu de repente. Pela primeira vez, desde que entrei na Alure, o pânico me dominou ao vista outra pessoa sair da caixa metálica em vez de Sônia. Camila passou pelas portas de vidro, balançando as pesadas ancas, castanhas e sua bolsa amarela. Meu Deus! Fabíola sussurrou, avançando para suspender o arranjo. Ai! Gritou o entregador, quando a estrutura de madeira atingiu seu joelho. Pensei em ajudar Fabíola a carregar o pesado arranjo a gorento, mas Gabriela praticamente se enfiou entre a folhagem e empurrou na coroa para a copa. Algumas flores ficaram pelo caminho. Oh, vocês estão destruindo as flores! Resumou o entregador. Agora vão ter que pagar. Eu o peguei pelo braço, fazendo o mesmo percurso que o arranjo. É claro que nós vamos pagar, agora mesmo. Eu acho bom, senão vai só... Ei! Reclamou quando o empurrei para dentro da copa e fechei a porta. Ouvi a chave girar do lado de dentro e a voz alterada de Fabíola tentando acalmar o rapaz que implorava para sair. Que ótimo! Agora sequestrávamos pessoas. Mas eu não tinha tempo para pensar no que estava fazendo, pois Camila adentrou a sala principal da agência, observando as mesas vazias com a testa franzida. Camila, que surpresa! Corri até ela sorrindo amarelo. Eu pensei que você estivesse me esperando. Falou confusa. Com certeza, claro que estou. O pessoal ainda não chegou. Eu quis dizer que... Hum, que surpresa ver você sozinha. Improvisei. Ela segurou sua bolsa cara chanel pelas alças, balançando-a feito um sino em frente às coxas. A mamãe teve que cancelar. Surgiu uma entrevista. Enquanto ela me explicava que a melhor amiga também não apareceria, porque conseguiu um horário para retocar sua harmonização facial e Freze estava gravando um quadro novo para o jornal, ignorei o ban, ban, ban na porta da copa, o melhor que pude. Infelizmente, Camila ouviu e começou a girar o pescoço. Eu a surpreendi agarrando seus ombros. Estou louca para que você prove os doces. Vamos? Fingindo uma empolgação que não sentia, praticamente arrastei minha noiva para a sala da apresentação. Fechei a porta e me reencostei nela assim que entramos, soltando o suspiro. Camila também arfou ao ver a mesa de doces e um pedacinho de seu casamento tomar forma pela primeira vez. Deus do céu, meu! Levou as mãos ao centro do peito, a expressão muito parecida com a de Fabíola instantes antes. Eu me recompus como pude, indo me juntar a ela ao lado da mesa. Tentei criar algo especial. Estou usando velas com o aroma que você queria. Me diga se achar muito enjoativo. Infelizmente, nós tivemos problemas com arranjo. Se você não mencionasse, eu nem teria notado. Está tão perfeito. Após que toda essa inspiração vem daquele moreno super gato que trabalha no mesmo andar que eu. Piscou. E ali estava a minha chance de desatar aquele nó. Na verdade, o Nicolas e eu terminamos no fim de semana. Soltei um dramático suspiro. Pronto. Agora, ela estava oficialmente livre, certo? O quê? Seus olhos quase saltaram das órbitas. Mas vocês pareciam tão apaixonados. Não temos muito em comum. Mas ele é um cara legal. Adicionei prontamente. Não queria que a Camila pensasse que Nicolas era um canalha. Nem prejudicava um trabalho. Olha, ainda vamos ser amigos. Só não funcionamos mais como casal. Ainda dói muito. Então, será que você poderia não tocar no assunto com ele? Não quero que o Nicolas sofra mais do que já estamos sofrendo. Corei-me me odiando por mentir. Sim, é claro. Claro que dói. Então, ela girou sobre os saltos a saia flutuando ao redor dos quadris ao se sentar no sofá claro. E, para meu completo horror, começou a chorar. Apanhei a caixa de lenços sobre a mesinha de centro e ofereci a ela, que levantou o rosto borrado de rima. Desculpa. Puxou um lencinho, apertando-o entre os dedos apreensivos. Só estou triste. Vocês pareciam tão perfeitos juntos, igualzinho ao Fred e eu. E de que isso adianta? Ah, tensão pré-casamento no ar. Tudo bem, fica calmo. Eu me acomodei na beira da mesinha, friccionando seu antebraço. É super normal a nuvem entrar em crise pouco antes do casamento. Mas vai passar, juro. Vou pegar uma água para você. Ela agitou a cabeça medicamente, pressionando o lenço no cantinho dos olhos, tão pequena e desamparada naquele sofá, que um calombo na garganta me impediu de egolir. Não quero nada. Obrigada. Abanou a mão, fungando. Depois riu. Você deve me achar uma maluca. Estou mesmo meio pirada com todos esses hormônios. Mas é que eu e Fred também tivemos uma discussão horrível ontem. Estamos discordando sobre o futuro. Sobre o depois da festa. Ah. Parecendo em já o lado dentro de si mesmo, ela ficou de pé e perambulou pela sala, parando diante da mesa para pegar um bem casado. Ele quer que eu deixe o meu cargo na Brasi Técnico. E fique só no banco porque, bom, é da minha família mesmo. Puxou a fita dourada para desemburulhar o doce. Ele acha que eu vou ficar sem tempo para cuidar do nosso bebê. E não é verdade, meu. Tudo que eu faço no banco é falar com a imprensa. Fazer algumas fotos e mais nada. Na Brasi Técnico, eu coloco a mão na massa. Consigo contratos, negócios, negocio preços, matéria-prima, participo de todas as decisões. E adoro. O que eu faço, você precisa me ajudar. Eu? Pisquei a pava olhada. Você é a garota mais sensata que eu conheço. Deu uma mordida no bem casado. O Fred acha que eu estou sendo mimada. Não é porque eu sou o herdeiro do banco que eu vou passar pela vida deitada em uma rede tomando água de coco. Eu quero ir atrás do coco. Não sei o que fazer. Não quero renunciar à minha carreira. Também não quero que ela fique entre mim e o homem que eu amo. Nossa, isso está divino. Enfiou o restante do doce na boca, gemendo. O que eu devo fazer? Se algum dia alguém me dissesse que eu estaria trancada em uma sala com a atual namorada do meu ex, ouvindo abrir o coração, eu teria gargalhado. Naquele instante, no entanto, eu só queria chorar. Camila não devia me contar aquele tipo de coisa. Eu era sua cerimonialista. Eu era sua cerimonialista, não uma amiga. Nem nunca seria. Ainda que eu não contasse a verdade sobre o caráter do canalha que ela chamava de noivo, eu não podia respeitá-la oferecendo minha amizade. Isso sim seria traição, me tornar amiga da mulher a quem me enganara. Sem saber, mas fazia realmente diferença? O que eu podia dizer a ela? Qualquer coisa parecia errada, porque tudo estava errado. Eu me levantei esfregando as mãos suadas nas pernas do macacão. Camila, eu não posso te ajudar com isso, mas você é uma mulher forte e inteligente. Vai encontrar um jeito. Forte? Ela brincou com a aba da forminha do doce. Estou com medo de não ser uma boa esposa, boa mãe, de renunciar ao trabalho que eu tanto amo. A verdade é que eu estou apavorada de um dia acordar e não me reconhecer mais, em meio a tantas mudanças. Aquilo me surpreendeu. Eu acompanhava Camila fazia muito tempo e pensava nela como alguém segura de si, independente e determinada. Mas naquele momento eu estava de frente não com a personagem perfeita que ela inventara para enfrentar o mundo. Eu encarava uma garota normal, muito rica, é verdade, que tinha desejos, sonhos e inseguranças, igual a qualquer outro ser humano. Minha resolução de manter nosso relacionamento no âmbito profissional, isso era eluo. Ei, não se preocupe tanto, toquei seu braço. Ninguém vai se decepcionar com você, porque todos vão saber que você está fazendo o seu melhor. E isso já é muito, Camila. Na verdade, é tudo o que importa. Ela sorriu um pouco tímida, pegando mais um docinho da mesa. Obrigada, meu. Acho que eu precisava ouvir isso. Desculpe te alugar com os meus problemas. Abocanhou um camafio. Acho que essa carga ou morna não anda mexendo comigo, muito mais do que eu tinha me dado conta. Por exemplo, não consigo me decidir entre esses dois. Acho que vou querer todos eles. Revirou os olhos e acabei rindo. Ah, quase me esqueço. Conseguiu verificar a agenda sobre o meu jantar de noivado? Eu queria dizer que não tinha uma data disponível. Um fim de semana ao lado dela e de Fred seria um pesadelo. O problema é que, se ela fosse qualquer outra noiva, uma que não fosse a do meu ex, eu teria concordado no mesmo instante. Ainda que me matasse, eu trataria Camila da mesma maneira que todas as minhas clientes. Nós vamos ter três eventos grandes neste fim de semana. Contei a ela. Mas o próximo vai ser mais tranquilo, com duas festas menores. A equipe vai conseguir cuidar de tudo sem mim, se estiver bom para você. Camila concordou sem pastenejar. Mais animada, provou outros doces enquanto acertávamos os detalhes do jantar de noivado na praia. Fiz o melhor que pude para manter a animação enquanto ouvia-me falar de cada um dos doze convidados. Mas foi tão exaustivo que, depois que ela foi embora, tudo que eu queria era me deitar em posição fetal e gemer. E isso foi antes de eu ligar para a floricultura e descobrir o que havia acontecido com minhas orquídeas. Eu estranhei o pedido. Vivian, a gerente da loja, confessou ao telefone. Mas você sempre pede coisas diferentes, Mel. Por isso, nem dei bola quando alguém ligou solicitando a troca. Me desculpe, eu devia ter confirmado com você antes. Só que ninguém na agência havia ligado pedindo uma troca. Conferi assim que desliguei. Todo mundo já havia chegado e nos reunimos na copa para planejar o sumiço da coroa antes que Sônia aparecesse e a avisse. Como isso é possível? Fabíola quis saber. Como alguém soube que nós íamos encomendar flores? Dennis torceu o nariz para o algorenta rancho apoiado na porta da geladeira. Acho que a questão é saber onde nós íamos encomendar. Lembrou. Gente, a expressão de Gabi se congelou com mais absoluto pavor. Será que algum concorrente tentou nos sabotar? As faces de André se acenderam. Um cliente insatisfeito murmurou por entre os dentes cerrados. Aquele pintorzinho de merda avisou que iria se vingar. Ergui as mãos falmadas, me colocando no centro da copa apertada. Espera aí, gente. Teorias malucas não vão nos ajudar agora. O mais provável é que o autor seja alguém ligado ao casamento e soubesse sobre a degustação dos doces. Um noivo, por exemplo. Me dei conta. Fred sabia que eu me encontraria com sua noiva para a escolha dos docinhos naquela manhã. E que eu encomendaria flores porque eu havia dito a eles. Na noite em que entrombamos, não vi ela. Tanto ele quanto Camila tinham uma cópia do contrato com os nomes de todos os prestadores de serviços e fornecedores que seriam utilizados na cerimônia e na festa, incluindo a floricultura. Ah, aquele filho da... Cadê o entregador? Perguntei aos meus amigos. Escapou graças ao André. Fabíola olhou torto para ele. Ele mordeu meu braço. André mostrou as duas meia-luas vermelhas no pulso. O que eu devia fazer? Mordê-lo de volta? Seria mais inteligente do que deixar esse troço na agência. Se a Sony chegar... Calma, vou dar um jeito nele. E em Fred prometi a mim mesmo. Me agachando para segurar a base de madeira e suspender o pesado arranjo. Começando a arrastá-lo para a saída de emergência. Eu iria à festa da Brasentecna. Afinal, Fred possivelmente acompanharia a noiva e eu daria um jeito de falar com ele. Iria alertá-lo que era melhor não tentar mais nenhuma gracinha. Caso contrário, eu terminaria essa história organizando o primeiro velório da minha carreira. Capítulo 20 Estiquei o pescoço correndo os olhos pelo que parecia ser uma enorme sala de conferências. Convertida em salão de festas à procura da farta cabeleira negra de Nicolas. Ignorei os olhares curiosos para o meu macacão preto com decote generoso nas costas e minha bolsa gigantesca. Também prender o cabelo em um rabo de cavalo alto. E aplicar alguma maquiagem graças a um empréstimo de Gabriela. Do jeito que eu costumava me arrumar para os eventos da Alure. Aparentemente, o pessoal da Brasentecna curtia um pouco mais de brilho. O que era meio contraditório, pois quase não havia decoração no salão. Além de pequenos arranjos sobre as mesas. E um telão imenso atrás do palco exibindo fotos dos produtos desenvolvidos pela firma. Estava meio desalinhado. O tablado de madeira era um problema. Alguém na montagem tinha esquecido de utilizar o prumo. Um problema fácil de resolver. Eu só precisava encontrar o... Detive o pensamento. Eu estava ali como convidada. Não há trabalho. Uma mulher em um vestido longo cor de berigela, todo trabalhado no paetê, passou por mim, torcendo o nariz para o meu look casual. Precisei de um segundo para reconhecê-la. Helena. Saudei surpresa. Melissa. Ela piscou algumas vezes sorrindo vacilante. Não sabia que a organização era sua. Não é da Alure. Fui convidada. Ainda não vi a Camila, ou o meu ex e futura vítima de um acidente envolvendo seu nariz e meu punho. Eu quis acrescentar. Ela não vem. Teve um mal-estar hoje à tarde. O obstreta recomendou que fizesse repouso. Vim representá-la, já que o Federico se negou a sair do lado dela. Ah, saco. Eu teria que adiar o assassinato do Fred. Por mais algumas horas. Espero que ela se recupere logo. Talvez seja melhor adiar o jantar de noivado no fim de semana. Ela vai se recuperar. Não se preocupe. Nada vai atrapalhar o casamento da minha filha. Enfatizou. De um jeito quase selvagem. Agora, se me der licença, preciso falar com Eduardo Lopes. Com um aceno curto, ela borboleteou entre os convidados, até parar para falar com o sujeito alto, dono de uma careca ilustrosa. Pensei em esperar Nicolas no bar, posicionado em frente a uma porta dupla de madeira. Parecia fornecer uma boa visão do salão. Antes que eu me movesse, um arrepio na nuca me fez virar, caindo nas profundezas de um oceano azul escuro. O cabelo negro ganhou tons de caramelo, sob a iluminação quente. O terno preto ressaltava sua complexão atlética. Um sorriso no canto da boca atrevida. Os olhos ainda mais azuis me absorvendo por inteira. Ao contrário de todo mundo ali, pareceu gostar do que via. Gostar muito. Soltei um suspiro entrecortado. Não percebi que havia prendido o fôlego desde que o avistara. Demorei um pouco para notar que alguém falava com ele. Uma morena de cabelo comprido ondulado e uma franja lisa, usando um vestido vermelho decotado, feito de um finíssimo cetim. Meu estômago revirou ao reconhecê-la. Era a mesma daquela noite em que Nicolas e eu nos esbarramos no bar e eu derrubei cerveja nele. Enquanto eu atravessava o salão, notei duas coisas, nenhuma delas boa notícia. A primeira foi que Nicolas trabalhava todos os dias com uma cardache perdida. A segunda constatação foi que eles tinham um rolo, já que ela era seu encontro naquela noite do barzinho, o que me irritou muito além do que deveria, pois não estávamos saindo nem nada. Dizendo alguma coisa para a mulher, Nicolas se apressou em me encontrar no meio do caminho. O olhar me percorrendo do alto a baixo. Você veio? Falou ele, quase abismado. Eu disse que viria, sabe, para rir das piadas do seu discurso, caso ninguém ache graça, mas não posso ficar muito, Nicolas. Como a Cinderela, um sorriso que teria acelerado ainda mais o aquecimento global se desenhou em seu rosto. Meu coração martelou contra as costelas, sem que eu entendesse direito o motivo. Só que, sem o sapatinho desconfortável e o vestido bonito. Acho que nós dois temos opiniões muito diferentes sobre sua roupa. Então, quase imediatamente, fez uma careta, me dando a impressão de que não tinha intenção de mencionar minha aparência. É, eu preferia que ele não me elogiasse, mesmo que fosse apenas uma insinuação de elogio. Já era ruim o bastante me concentrar em respirar normalmente e ignorar toda aquela quentura em minhas bochechas. Alguém passou ao meu lado e esbarrou em mim. Eu me precipitei para a frente, por pouco não estampando o batom na camisa branca imaculada de Nicolas, que me ofereceu suporte ao envolver uma das mãos em meu cotovelo. Fiquei ainda mais instável. Caçani, o sujeito, deu dois tapinhas no ombro de Nicolas, quase acertando minha orelha. Achei melhor recuar um passo, se ao menos minhas pernas cooperasse. Acabei de saber as novidades do você sabe o que. Continuou o sujeito de cabelo cinzento e óculos dourados, me espiando de viés. Você acha mesmo que vai estar pronto até o fim do mês? Se tudo correr bem, Nicolas encolheu os ombros, soltando o meu cotovelo e fazendo a mão desaparecer nos bolsos da calça. Ele estava tenso e procurava não demonstrar. Eu estava começando a desvendá-lo. Constatei com certa surpresa. Nicolas fez as apresentações para descontentamento do homem, chamado Renato Rezende. Pela visão periférica, captei a morena ainda enraizada no lugar onde Nicolas a deixara, me encarando como se eu fosse um pedaço de cocô de cachorro preso na sola do seu sapato novo. Vou torcer para que o desenvolvimento não encontre problemas, dizia Rezende. retomando a conversa. Quero implantar o mais depressa possível. Gostaria que você me enviasse um relatório do andamento do Você Sabe O Que? Ele elevou apenas uma sobrancelha peluda. Mordi a bochecha para não rir. Já tinha entendido que o assunto era sigiloso. Claro, respondeu Nicolas Cordial. mando para você assim que estiver pronto. Contente com a resposta Rezende pediu licença e foi se juntar a um grupo do qual Helena fazia parte para visível descontentamento da mulher. Aparentemente ela não era muito fã do cara mas até aí de quem Helena Bueno gostava? Como ela e Camila podiam ser tão diferentes? Esse cara é desconfiado, não? Comentei ao me voltar para Nicolas todo mundo na Brasitecnico é meio paranoico fechou a cara não é à toa que gostaram tanto do Utopia Utopia é o que você sabe o que? Ele anuiu É um sistema operacional em que eu venho trabalhando há um tempo já que tudo que eu fiz foi piscar feito uma tonta ele acrescentou Algumas pessoas não confiam nem na própria sombra o resente por exemplo que também não acredita em nuvem de dados escaneamento biométrico ou que caminhadas prevendo infarto comecei a brincar com uma plataforma totalmente à prova de invasão no ano passado acabei com um projeto viável de verdade nas mãos então pressionou os lábios se desculpando com o olhar mas você não quer ouvir nada disso muito chato na verdade eu quero sim utopia é diferente das outras plataformas porque basicamente criptografia disse para sendo satisfeito com meu interesse e começou a me contar sobre o projeto que ele abriria as portas na Brase Técnico um ano antes um garçom passou por nós e Nicolas alcançou duas taxas me entregando uma delas sem interromper a explicação fiz o melhor que pude para acompanhá-lo embora seu perfume e o jeito como ele movimentava as mãos na empolgação de falar sobre o que amava me distraíssem mas acho que consegui aprender o essencial o utopia era uma espécie de rede privada altamente protegida por criptografia e outra coisa cujo nome não me recordo que o deixava praticamente imune a invasões estou perto de finalizar o projeto concluiu arqueando a sobrancelha parecendo surpreso com a própria capacidade muita gente está ansiosa por isso especialmente bom eu girei a taça entre os dedos o vinho dourado dançando no cristal enquanto eu absorvia tudo o que acabaram de ouvir porque eu tenho a impressão de que esse é só um passo para outra caminhada comentei porque você é uma mulher inteligente e nada te escapa o sorriso que ele me deu era quase imoral a Brase Técnico tem uma filial em Palo Alto estão examinando os currículos de muitos profissionais desde o início do ano passado procurando novos céus para a unidade da Califórnia eles pretendem instaurar um novo modelo de carro compartilhado é uma oportunidade única para alguém na minha profissão sem aviso ele envolveu os dedos em meu cotovelo e delicadamente me puxou para mais perto de uma escultura brilhante de quase um metro de altura do logotipo da Brase Técnico nos desvião de dois rapazes engravatados que passavam apressados não muito atentos ao que eu cercava senhor indaguei para me distrair da sensação formigante que se espalhou rapidamente pelo meu corpo como raios ele fazia aquilo era algum tipo de feitiço ou coisa parecida ele riu esfregando a nuca desculpe esqueci que você não está familiarizado com os termos chefe de segurança office é uma espécie de ciberxerife ah e se a utopia funcionar você pode ficar com uma das vagas deduzi é o que eu espero e agora que eu te contei o grande segredo vou ter que dar um fim em você fazendo sua melhor imitação de bad boy ele chegou mais perto se covoando até nosso rosto está na mesma altura meus joelhos se converteram em uma nuvem de fumaça assim que recobrei um pouquinho do meu bom senso percebi que aquela era uma chance incrível e fiquei feliz por ele por tudo que eu ouvira sobre seu talento ele era um excelente profissional merecia chegar ao topo do mundo mas isso significava outra coisa também não? em breve eu terei que procurar outro lugar para morar um pouco chateada experimentei o espumante era decente para uma festa daquelas proporções do outro lado do salão avistei a Helena recepcionando os convidados fazendo as vezes de dona da festa Nicolas me flagrou observando-a parece que a Camila passou mal e mandou a mãe no lugar comentou atraindo minha atenção para seu belo perfil a Helena é meio agressiva principalmente com pessoas do sexo masculino mas eu ainda prefiro ela ao sujeito que tem cara de quem precisa peidar e não consegue virou-se a champanhe em um único gole quem? ah cravei os dentes no lavo inferior para deter a gargalhada o Dennis me disse a mesma coisa quando vi o Fred na bancada do jornal pela primeira vez seu amigo tem mais juízo que você sério Melissa o que você viu naquele cara? como uma neda que ele conseguiu conquistar o coração de uma mulher inteligente feito você? eu me concentrei nas bolhas em minha taça o rosto e pescoço quentes parte embaraço parte prazer pelo elogio não era a primeira vez que ele deixava escapar que admirava meu intelecto para manter o foco me concentrei em sua pergunta buscando em minhas lembranças o momento em que baixei a guarda com o Fred não lembro Nicolas aconteceu sem que eu percebesse não foi difícil gostar dele nós nunca brigávamos nem divergimos nem nada era tranquilo não tenho certeza se você está descrevendo seu relacionamento ou os efeitos de um sedativo as sutis linhas entre as sobrancelhas se acentuaram mas deve ser bom encontrar isso em alguém um porto seguro mas ele não era foi a minha vez de ficar confusa nunca foi assim entre a gente eu não dividia minhas preocupações com o Fred não aquelas que me faziam acordar gritando na madrugada prova disso era que nunca passei uma noite inteira ao lado dele o que me fez pensar o que realmente define um relacionamento sexo risadas um jantar bacana e quanto a todas as pequenas coisas as não tão belas que afastam o sono e deixam as mãos suadas Fabiola tinha razão em dizer que eu nunca ia me mostrar para ninguém nem para Fred perdida entre a recuperação de minha mãe e encontrar uma forma de conseguir ser promovida e ter uma vida financeira mais tranquila eu colocara tudo em segundo plano o que resultara em uma série de erros Fred foi o maior dos meus equívocos se eu estivesse minimamente envolvida teria notado que ele levava uma vida dupla mas não prestei atenção não me importei nem me envolvi o suficiente preferindo acreditar que o superficial bastaria constatei com uma pontada de melancolia esperei que Nicholas fizesse alguma piadinha mas eu estava descobrindo que ele era muito mais do que deixava flutuar na superfície e apenas me deu um olhar complacente para se realmente entender o que eu sentia nós temos isso em comum ele tocou o dorso de minha mão com dois dedos já não me surpreendi com o disparo elétrico que me percorreu de alto a baixo eu também não me entrego fácil sério e eu aqui achando que você era um romântico incorrigível com todas as namoradas e tudo mais não tenho namorada atalhou a expressão imperturbável eu não costumo me envolver por tempo suficiente para isso me deixe adivinhar tomei mais um golinho da bebida estudando seu semblante você amou muito a mulher mas ela partiu seu coração e aí você resolveu que não ia mais se arriscar por isso pula de cama em cama agora saciando o corpo mas mantendo o coração em segurança seus olhos se enrugaram nos cantos é essa a ideia que você faz de mim? não era mais provável que ele tivesse quebrado o coração de uma garota ou dez delas algum trauma de infância então? arrisquei de novo seus pais se odiavam? a vida em casa era um inferno aí você evita se envolver porque não quer acabar presa em um relacionamento igual ao deles sua risada atravessou o espaço que nos separava vibrando em minha pele nem chegou perto endireitei a coluna avaliando com intensidade qual era a história de Nicolas? tá legal última tentativa você é muito ocupado e não consegue manter o relacionamento nem com seu travesseiro sem tempo para se dedicar a alguém por mais de duas ou três noites aí fica com medo de fazer a escolha errada diante de um cardápio de opções tão variado eu me dei conta é isso né? um lampejo prateado cintilou nas íris ainda mais azuis naquela noite eu realmente passo pouco tempo em casa como você já percebeu ele se espichou para deixar a taça vazia no cantinho da coluna que sustentava a escultura mas isso não é tudo terminei minha bebida e fui apanhar o cristal que ele equilibrar na estátua e depois o balanceia em frente a sua cara esse tipo de descuido pode machucar algum convidado desatento ou bêbado entreguei as taças ao garçom que passava antes de me voltar para Nicolas e retomar o assunto se a sua falta de tempo não é o problema para que você consiga ter um relacionamento duradouro o que ainda falta? nunca conheci alguém que me fizesse desejar mostrar quem eu sou de verdade nem conhecer quem ela realmente é sua expressão mudou se tornou mais séria compenetrada ao me ver observar por quase um minuto inteiro um ponto de interrogação se desenhando entre as sobrancelhas mesmo sem saber direito o motivo minhas bochechas esquentaram e falei a primeira coisa que me veio à mente ou seja eu estava certa quando afirmei que o seu pau governa a sua vida engasgando com riso ele se recompôs e voltou a agir como Nicolas que eu conhecia e que me irritava até a morte o meu pau nunca sai da sua cabeça não é? perguntou bufei arrependida de ter me desfeito das taças eu teria adorado usá-las para apagar aquele sorrisinho impertinente antes que eu pudesse lhe dar uma resposta atravessada um rapaz magro quase da minha altura deu um soco no braço de Nicolas apesar de volumoso seu cabelo já rarreava nas laterais da testa era bem gracinha para ser honesta ei Cassani sabe se o Léo está por aqui ah oi um sorriso cresceu em meio ao cavanhaco escuro ao me estender a mão Marcelo Avila escravo do Nick no escritório de segunda a sexta solteiro e desimpedido à noite fim de semanas e feriados dei risada trocando um firme cumprimento melissa goveia da alura e eventos 86% do dia seis dias na semana e no restante do tempo arqueou uma sobrancelha pensei por um instante derrubo cerveja no Nicolas brinquei fazendo meu colega de apartamento rir no entanto sua expressão ficou vaga dando a impressão de que contemplava um grande dilema achei melhor não saber o que o atormentava tanto Marcelo se animou a avistar uma bandeja de canapés passar pertinho do seu nariz pescou três deles enfiando um inteiro na boca então melissa você trabalha com festas uma chuva de migalhas decorou a manga do paletó de Nicolas se incomoda em esperar eu subir no palco primeiro para começar a tirar comida em mim ele se queixou espanando a roupa há cinco anos respondi ao mesmo tempo engoli no canapé Marcelo me deu um sorriso animado quer dizer que a sua vida é uma festa não é tão interessante quanto parece eu estou na festa mas não faço parte dela fico nos bastidores cruzei os braços atrás das costas a história da minha vida os olhos do rapaz voaram para o meu decote e por um momento muito doido pensei ter ouvido Nicolas rosnar para ele uma terceira pessoa se juntou ao nosso grupo a morena que falava com Nicolas mais cedo tão contente em me ver quanto eu ficava sempre que avistava Sônia sair do elevador para sendo ansioso Nicolas me apresentou a Amanda Ventura que pelo que entendi era sua parceira em diversos projetos ah eles trabalham assim juntos acho que a gente se viu outro dia no bar puxei assunto não lembro querida querida já que você é a produtora poderia falar com cara do som não quero que a minha voz saia alta demais também acho que deveriam interromper a circulação de bandejas durante a apresentação ela me entregou sua taça mantendo as unhas pintadas de vermelho citilante longe como se eu fosse uma ratazana morta há vários dias e se voltando para Nicolas com um sorriso estonteante acho que seria bom nós repassarmos algumas falas ele deu a Amanda um olhar duro puxando a taça da minha mão para devolver a ela depois de cinco meses trabalhando no projeto acho que nós não temos mais nada para repassar e a Melissa é produtora de festas mas não dessa festa não está aqui para servir você ela é minha acompanhante Deus do céu tapou a boca rindo eu pensei mas a roupa dela avaliou meu macacão simples bem diferente de seu longo brilhante ah me desculpe Nicolas a olhou atravessado em defesa da moça sua máscara de culpa era quase convincente já eu tive que conter o impulso de arreganhar os dentes as luzes enfraqueceram sutilmente e um vu agudo saiu das caixas de som vai começar precisamos ir Nick anunciou ela impaciente vai na frente vou acompanhar Melissa até a mesa vai na frente em dia in em quem ele vai na frente às engrimas daha as eu inspiring senão em esse vamos que t Obrigado.